Galera, hoje vamos jogar um torneiozinho, né? Sabe de quem? E CHV! E CHV Chaves Mas, gente, eu ainda... É o meu amigo Que está aqui também Fala aí, Biel Galerinha do canal, quem vai ver? E aí Oxe, beleza Cadê? Não apareceu É o AVG na vida É mesmo, eu tenho que botar meu nome, AVG AVG Vem me dar pra ver a minha vida Vou botar AVG Tá me ouvindo? Beleza, vamos lá Vamos lá Vou criar aqui a sala normalzinha pra gente tocar Poder Poder 43, 96, 86, 86, 89 43, 96, 89 43, 96, 89 93, 96, 89 43, 96, 89 Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu tá assistindo, Gabriel? Quê? Tchau, tchau. 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 E aí, Lenda, vai jogar? Tem peças para torneio, já? Não, cara. Qual é o nome? Você já começou as inscrições para o torneio, é isso que quer saber? Eu saí porque o meu bugou de novo. Tô procurando o time. Carinha, infelizmente, se tu chegasse mais cedo, é por causa que eu e o meu time aqui, chamado Biel, já arranjamos um time aqui para nós. Mas tu vai jogar, Lenda? Vai jogar? Olha, e tem todas as skins dos jogos, o cara. Ah, cara, eu não sei. Tu vai jogar, Lenda? Quando vai, isso? Oi, Gabriel. E aí, vai querer jogar, Manuzinho? Vai jogar, Manuzinho? E aí, vai jogar? Ah, ele voltou E Manuzinho, então tu vai jogar com a gente Manuzinho, ó 99,39,84 99,39,84 Oi Tu tám com a gente Vai entrar, Manuzinho Vai entrar, Manuzinho Vai entrar, Manuzinho Não tá, não Tem dois na live Porém, Manuzinho Poderia estar sentindo Vocês tão vendo aí, galera, o meu travano? Vocês tão sabendo o que tá acontecendo, gente? Pronto, avô? Pronto, avô? Pronto, avô? Pronto, avô? Não, Gabriel, deixa eu ir criar a Biel, já que eu já criou o Biel Quer dizer, Gabriel? Pronto, avô? 70%? 70%? 70%? 70%? 70%? Então vai ter que... Biel, tu tem qual recompensa do plasma? 11%? 18%? 50%? 18%? Chega o Bielmo? 17%? Você está jogando? 18%? e aí Gabriel tem que confessar aqui no raio e aí tem que confessar que o raio e aí tem que confessar aqui o raio e aí o Gabriel vence vamos lá gente deixa eu criar aqui logo vai então vai joga na tua partida do botão x1 com Gabriel e o código é esse daí ó que não tá assistindo a live né não eu vou eu vou me jogar normal mesmo tá com medo de ir no x1 sem morrer e voltar olha tem três lá tem três assistindo então vai be like E aí E aí E aí Meu Deus! Tá assistindo aí o nosso X1 Lobel! Tchau, 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 Tchau! Gabriel, aí tu vai me atrapalhar junto comigo e eu. Gabriel, agora tu tá funcionando mais ali, Gabriel. Cala a boca também. Não! Outro. Porque senão eu não levo o Bans e os caras... Não, eu não levo não. Acho que se fizer o poderoso... Não, eu não. É o X11 mesmo. Quem morrer aqui morre. O Gabriel tá se aproveitando aí por enquanto quando eu tô quebrando o bloco pra ele. Meu ping... Meu ping puxou. Meu ping puxou. Meu ping puxou. Ele... 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 Ele parece que ele quiser tocar a boca dele. Tá aí, ó. O cobre. Normal... Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. E aí. Eu fizze... Você já pega as cinquenta gemas? Beleza Oi Te banei a onde? No... De que? De que, Gabriel? Bane o que, Gabriel? Não Oxe, não Bane não, bane nada não Por esse bane não dá pra recuperar não Tu vai me banir, Gabriel? O que eu fiz pra ganhar bane é só É só umas patadinhas de nada, de leve Ah, o meu saiu Tu viu, não foi, Gabriel? Tu viu, não foi, Gabriel? O meu saiu Olha o código, tem o código Tu tem que pegar 50 gemas logo Tu joga e depois tu fala em jogar Depois tu fala em jogar Só pega 50 gemas logo Só pega Custom Map Gabriel, Biel, tu tá jogando Biel, desativa o Energo e o Custom Map, cara E o Racetip também Ai, ai tu sai do jogo e entra Ai, ai tu sai do jogo e entra de novo Oi, Biel Oi, Gabriel Mas Gabriel, o Biel vai conseguir O Biel vai conseguir Ele já tá no 15, no 13, por aí Pronto Precisa só de mais um Pra tu conseguir as 50 gemas Então joga duas Joga duas e ganha O que, Biel, Gabriel? O que que tu faz? Eu tô metendo aqui sua bomba no Biel No Gabriel Ai, meu Deus O meu topo travando Tu viu, Biel, o que aconteceu? Travou o meu Não, por causa que assim Gabriel, não tá ligando o meu celular Não tá ligando Não tá ligando Não tá ligando Tão me ouvindo Meu Deus O que agora? Tá aparecendo o que na tela? Tá aparecendo o que na tela Oi Oi Menino, cês tão aí na live? Menino, cês tão aí na live Tô Porque tu saiu da chamada, gente Porque cês saiu da chamada Cês tão me ouvindo aí A gente tá ligando aqui na tela Ah, o Lino Oi O código é O que? A gente vai conseguir até 50 gemas, Biel Se tu tiver aí na live Ah, pera Não tô entendendo Ah, Gabriel Se tu for o G1 ainda Tá aí o código Ai, mudou de novo Ufa, voltou Ufa, voltou Vocês tão me ouvindo? Ufa, o nosso aditinho desligado Aí eu com Assim que ligou O bicho tava tão doido O bichinho tava Não Essas daqui não tá valendo Dois a zero Aham Se o teu Quando o teu ping puxou Gabriel Tu diz que não valia Quando o meu ping puxa Tu fala que vale Ah Tá zero a zero, Gabriel E MD3 Zero a zero E MD3 Se tivesse Mas meu ping não puxou Meu ping puxou Fazer Eu sei, Biel Foi sem querer Eu fui mandar pra ele E acabei mandando Pra vocês dois Meu Deus Eu quase fui de F agora Ah, problema Vai, então vai x1 bloc Vai x1 bloc De rasteira não De soco Só que rasteira Tu viu, Biel O soco bombado Que eu dei nele 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Eu dei um bombadão Bonitinho nele Cara Eu dei um bombadão Bonitinho nele Como é que ele não foi pro laser Duas e meia Que começam as inscrições Três e meia Vai cair longe ainda Entra Oi Oi E eu quase te matei no bombado Ah, é mesmo, né Eu quase te matei no bombado E foi bonitinho É, é, então Era pra eu te dar Era pra eu te Negócio Mas só que tu Com a maior sorte do mundo Se deu um dash Gabriel, tu sabe o que é bombado? Gabriel Gabriel, tu sabe o que é bombado? Ah, pensava que tu não Ah, pensava que Pensava que tu não sabia Porque tu nunca me deu um Ah Iu, iu, iu O bombado que o Gabriel O bombado que o Gabriel Me deu Quem já ganhou mais torneios? Eu Quem ganhou mais torneios? Quem ganhou mais torneios? Manqueada Foi E tu Último torneio que tu ganhou Foi o que? Elimination Amor Amor O último torneio que tu ganhou Foi anos atrás Nossa Nossa Eu fui quase Que eu dei um Me bombado No Veio Veio Eu falo Nossa Nossa Eu não sabia que o meu nome era Não Não sabia que o meu nome era Palavrão Olha a burra Olha a burra Ganhei 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 Não foi Biel Ganhei Não foi Biel 2x0 Biel É mesmo Enquanto eu te dei dois bombados lindinhos E tu não deu nenhum Deveria estar dois a dois né Por causa daqueles dois bombadinhos bonitos Biel Biel Se tu não viu Biel Se tu não viu ele É melhor tu não vê ele mesmo não Porque ele é um boteco Tu vai de que Gabriel? Nossa Mas vai pra onde? O meu saiu Tu viu Não foi Biel Assim que eu entrar Já vou ter quitado Sabia O meu bugou O meu bugou Oi É o Biel 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 E o N.T. Neto Já morreu o Biel Gabriel Entra aí Gabriel Entra aí Gabriel T Peu Tati Tudo bem Tati O Biel Tati Tati Quem? Quem? Ei Gabriel Ih Bel disse que tá ruim Ih Bel disse que tá ruim Não dei É mesmo Gabriel é mesmo É mesmo É mesmo né que tem um botete Oh tá 2x0 Viu 2x0 2x0 Gabriel Quando Bia Oi Gabriel Não fica pulando não viu 5 gemas resgate não E faz de tudo pra não gostar Nossa Que bombado Vem ai na live 3 bombadinho 3 bombadinho 3 bombadinho Vai Vai Trapiel Oi Gabriel É verdade Perdeu Tá A partir de agora A partir de agora A partir de agora Morte com bombado vale 2 pontos 750 866 750 866 750 866 750 866 750 866 Oi Gabriel Foi na quarta Esqueceu Sem gema Gabriel Sem gema Gabriel Só se faltou O dobro de 10 Viu Porque a gente ganhou Foi umas Umas 300 Umas 500 Por ai É verdade É verdade É verdade Foi até no torneio Que eu te disse Foi até no torneio Que eu te disse E tu entrou? É verdade É verdade É verdade Um bombadinho bonito Que eu te dei Bombadinho bonitinho Que eu te dei Que eu te dei Bombadinho bonitinho Que eu te dei Eu vou protegendo Meu amigo Vou proteger meu amigo Beleza É mesmo É mesmo né Dá tu primeiro Se o Biel não sabe combate Não sabe dar bombado Eu tô esperando só Na hora perafect Aqui Não Até agora não Fazer não Ai zeigen Estás pequitando? Um 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 Se receba! Tu levou uma espinhada na cara, eu levou uma espinhada na cara. O boxeador me fez eu dar 3 bombadinhas, esqueci 3 bombadinhas. Tá aí, ó. Gente, eu tô aqui pulado de fora de casa porque eu tô com medo. Oi, Gabriel, deixa eu vir, não entra. Ah, Gabriel, eu não sei se você entendeu. Oi! O que? Que eu nunca terei? Gabriel, 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 Gabriel. O jogo é de eliminação. Gabriel, o jogo é de eliminação. Não é pra ficar zero no calcáutão ou coisa, não. Não! Não vou matar ele, Gabriel. Vou matar ele também, ele não é meu time. Eu já sei, eu já sei porque ele quis ir com o meu time. Eu já sei porque ele quis ir com o meu time. É porque ele viu que eu dei um bocado de bombada e ele quer entrar com o meu time. Somos do nosso mesmo time, Gabriel. Somos do nosso mesmo time, Gabriel. Espera aí. Oi! Vai! Todo mundo contra, vai! Porque é justo mesmo. Chama o Drops! Chama o teu time que tu disse que é o melhor do mundo! Chama! Chama o teu time que tu... Vai! Chama o teu time que tu disse que ela é bot! Chama, vai! Agora tu tá com medo de enfrentar nós dois. Tu não disse que o Gabriel é bot? Não vale nada? Oi! Tá bom! Vai todo mundo contra. Vou todo mundo contra só pra acalar a boca desse cara. E a merda. Valeu né Bilhão Gabriel Nossa Vai fazer o toque de live Gabriel vai fazer o toque de live Agora tá 1v1, agora eu reclamo que agora não tava... Nossa, ainda acertei ele! Eu não pensava que não tinha acertado... Só dá um soco quando tá despreparada a pessoa... Cadê? Cadê que o Biel? Cadê que o Biel é ruim no soco e tu que não acertou nenhum ímã até agora... Que menino burro meu deus! O clã da caveirinha vermelha! O clã da caveirinha vermelha! Oi! 1v1 apostado! Bora! Ó, valendo 5k de... 5k de gemas! 5k de gemas! 1v1 apostado! 5k de gemas! Não, ele vai ver! Ele vai ver o Biel! Ele é meu cobai! 68, 79,95! 6k de gemas! de sonhos pra tu comprar coisas. Eu sei, ó. Também sei fazer. Sem nome, oi? Fica fazendo as tuas burras. Aproveita e treina, Biel. Bora jogar no raciocínio depois. Bora jogar no raciocínio depois do X1. Vamos, Yardley. Tá com medo de ele te atrapalhar e morrer? Que dica? Eu não preciso de dica de bot, não. Eu já sabia disso, bot. Eu tava assistindo como dar bombado. Ah, então o que é isso daí? Tu tá se tacando no laser? Gabriel, tu faz comemoraçãozinho. Gabriel, tu tá me dando bot, Yardley. Que louco, quer dizer? Tu vai ficar expectando aqui o X1 insano. GG, ganhei! Ganhei a primeira. MD3, MD3. E aí, não fale assim do meu torcedor. Cadê o X1 insano? Vai tremer. Cadê o XLive? Tá com medo dos pessoal que vem pra tua live? E aí, já já começa as inscrições, viu? Tu já tem 50 gemas? Não é raci-tip, viu? Não é raci-tip, não é raci-tip. Não, não, não bota, não bota. Por que não? Só me obedece. Só me obedece, só me obedece, só me obedece. Não bota no raci-tip. Na próxima, nós lá e pronto. Na próxima, nós lá e não raci-tip. Mas não ativa. Se tu ativado, vai ter que ficar jogando sozinho. Torcedor, você pode torcer pra mim ou pro Gabriel? Se você quiser, torce pro Gabriel. Se você não quiser, torce pra mim. Vai torcer, vai torcer pro Boteco que perdeu a primeira partida e levou um bombadão bonito na cara. Oi. Que chato é isso? Gente, eu vou ganhar um celular. Olha os botas. . . . . . . . . . Eu e ele, mas o problema é se tu quiser me ajudar ou treinamento. Oi! Ele tá no jogo, ele vai dar 5k de sonho, que eu perdi também. Vou deixar, vou deixar... Ih... Ganhei dois já. Bora lá, Bia, eu vou fazer... Valeu, valeu, ufa! Tem que dar um 2x0, né? Vai ter que me dar 5k de sonho. RACITIP, RACITIP, ó. É, Gabriel, o que tu disse, Gabriel? RACITIP, agora todo mundo conta. RACITIP, todo mundo conta. Agora tu vai me dar 5k de sonho. Ah, Gabriel, aí quando tu ganha, eu transfiro o sonho pra tu. Aí quando eu ganho, né, tu não quer transferir. Eu já te transferi 10k de sonho. Sem reclamação. Não, eu já perdi uma vez pra mim, porque o meu pincel puxando e ele disse que não tava. Gostou sim, Gabriel, esqueceu daquela vez lá que eu tinha até 1 milhão de sonhos. Mas não tá na hora. Falta 20 minutos. Botouro RACITIP, tá azulzinho? Tá azulzinho, Gabriel? Eu vou te matar aqui. É que eu vou deixar ninguém fazer burro, né, Gabriel? Não, tu pode, mas ele não. Não vou deixar de fazer burro, não. Matei ele no bloco. Errou. Oi, Gabriel, o Biel. Não vou deixar não, Gabriel. Não vou deixar não. Fazer um de dois blocos. Fazer um de dois blocos. Eu não vou deixar de fazer burro. Pode fazer burro, Gabriel. Pode fazer burro, Biel, quer dizer. Faça suas burras à vontade, menos Gabriel. Tá socando meu torcedor, meu time? É mesmo, foi dois bombados. Opa! O cara assim... Vai ficar parado mesmo pra me dar um bombado? Biel sabe, né, como... Biel sabe, né, como é que é o meu bombado parado? Não vou deixar não. Mãe? Morreu! Só tem medo. Nem eu. Nem eu. Batei em medo. Bem, eu, não. e eu sabe como é boa para o quadrado é a boteca entre meu e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e ele tremeu, aí ele saiu do jogo, olha o bombado parado, eu vou dar o primeiro, ai ele já vai Jeff e volta, dá o primeiro, dá o primeiro, dá o primeiro oi o Gabriel só tava fazendo light agora, ele não quer mais saber mais fazer trato, rapaz e... nossa, matou em 4 x1 de burro é o bom, x1 de burro tá, ó, eu tô de 1 o de 2 blocos vale 3 acertei 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 ó, eu vou fazer errou também ó, eu tô na frente, viu, eu tô com 7 quer dar soco no meu teador? eu tô na frente, viu Gabriel, eu tô com 7 acertei acertei falou de 2 blocos, tá aí, ó tô com 8, eu tô com 9 agora acertei 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 de novo acabou ó, ganhei, viu, eu ganhei de... eu ganhei de... de 19 pontos acertei de novo, acabou daqui a... daqui a 14 minutos uma hora de live e só tem 5 visualizações aí, gente o código raci-tipo e o raci-tipo, o código no raci-tipo o OAB o DIU o o o o o o o o Gabriel, cadê o teu time, Gabriel? Cadê o teu time? Fica aqui. Vou ficar aqui só nas burras aqui. Eu sei, mas já viraram, já abriu. Estou na frente, estou na frente e desburgo. Estou ganhando. Estou ganhando. Tiro, tiro, gente, está tendo tiro. Tiro, tiro. Tiro, gente, tiro. Tiro, gente, teiro. Socorro, eu tô sozinho Meu Deus Tiro, gente, tá tendo um tiro Eu tô sozinho em casa, gente Ai, meu Deus Meu Deus, aqui na rua Tá tendo um tiro e eu tô sozinho Meu Deus, socorro, gente Gente, tô tendo um tiro, gente Meu Deus, gente, e agora? Ai, meu Deus Tá tendo um tiro aqui na rua, meu Deus Minha mãe tá lá fora, minha mãe tá lá fora E agora, meu Deus, gente E agora, o que que eu faço? Tô um barulho pra ir pôr papocão de tiro Eu tô sozinho em casa, gente É verdade Quem não ia ficar com medo com barulho de tiro Perto de vocês Ah, eu se eu tivesse morrido aqui dentro Tinha rir Olha essa bunda aqui, ó Tô eu sozinho em casa Nossa, Gubiel, que cagado Vou deixar, não A minha mãe diz que A minha mãe tem um bocado de coisa assim Tipo de Que os homens disseram Que duas pessoas morreram aqui na frente Aqui tem um bairro Que é Que a minha mãe Que uma mulher foi tentar passar por lá De carro Impediram ela de entrar Caso que disse que era muito perigoso Aí podia acontecer alguma coisa Tem ninguém, ainda bem Nossa, que bombado Gabriel Matando o meu jogador Matando o meu jogador Mãe, que barulho foi esse? Meu Deus Eu fiquei com tanto nervo, mãe Oi Falta oito minutos Oi Mãe, cadê o carregador? Mãe, eu tô correndo aqui de medo Ficando que era tiro E eu Depois, eu acho que depois de 10 inscrições Eu vou ter que puxar a live Por causa que Espera aí, gente Vou ficar atrás dos carregadores Olha, cadê os carregadores? O pessoal tem na hora de começar as inscrições Aí eu te dou o celular E aí Mãe, cadê a gente Mãe, cadê a gente É Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri